Fala pessoal, começando mais um vídeo, Pé, que conhece meu nome é João Vilcas, hoje quinta-feira vamos ver que a gente encontra alguma coisa de legal, recebi uma informação que o 400Z novo chegou no Brasil e está lá no posto, vamos ver que a gente consegue ver esse carro, quero ver muito em detalhes para vocês, vocês já devem ter visto para a capa do vídeo que eu já acho que eu consegui filmar ele, eu não sei, vocês vão ver, mas é isso pessoal, acompanha o vídeo que eu tenho certeza que essa quinta-feira vai render e com certeza vai ter um Rolls-Royce, porque quinta-feira é dia de Rolls-Royce, mas é isso pessoal, volto ao final do vídeo para deixar um recado para vocês. Fala pessoal, olha essa super novidade chegou, acabou de chegar no Brasil, Nissan Z na configuração Ciedan Blue, olha que azul mais bonito e que carro espetacular, nossa eu estava louco para ver esse carro ao vivo e me surpreendeu muito positivamente e eu gostei bastante desse carro, esse design super agressivo, eu acho que de frente lembra bem aquele Alpina que temos uma unidade no Brasil, meu, muito, muito agressivo mesmo o carro, gostei bastante. Uma coisa legal que eu achei, essas faixas são também em azul, ele acompanha muito o design do carro, é um degradê, dependo de como que você olha, ela vai indo para um prata, depois indo para um azul, olha que legal isso. Muito, muito, muito carro. Aqui na parte da frente tem o motor V6 Biturbo de 400 cavalos e esse carro aqui é sucessor do 370Z, mas aqui a gente tem o V6 Biturbo e olha essas rodas em branco como ficou bonito, o proprietário colocou aqui no Brasil, colocou na própria garagem junto com a suspensão que é do John 370Z, olha que legal, então esse carro é mesmo chassi, ele é plug and play até a suspensão e olha como o carro é curtinho, pequenininho, deve ser um tesão para guiar na pista. Também temos as faixas aqui em cima, o teto em preto e aqui na parte de dentro tem até a chavezinha dele que legal. Esse carro aqui é a versão americana, olha que interior lindo, câmbio manual, puta aí não tem coisa mais legal que isso. Olha esse volante que coisa mais linda, com o trânsito em ação que você pode desligar totalmente, olha o interior em azul, com os detalhes em alcantara, temos ali o bagageiro, a barra estabilizadora, meu, que carro ímpar, para falar a verdade, muito, muito, muito mesmo. Eu gostei muito como a gente tem uns relógios ali do lado que é padrão do Z, enviado para o cockpit para o piloto, muito legal isso. Acabamento em alcantara, alavanca igual do 350 e do 370, soleira também iluminada, escrito Z, nossa, isso aqui, cara, não, me surpreendeu muito positivamente esse carro, muito mesmo, eu gostei bastante. É um absurdo esse carro, muito, muito bonito mesmo. É como eu falei, acabei de comentar o entreixo, como é bem curto, ele de perfil é muito, muito bonito mesmo. Olha a teseia dele, que coisa mais linda, esse capizinho, em titânio, suas ponteiras, o difusor também, bem legal, que carro absurdo. Comenta aí, o que vocês acharam de um Nissan Z no Brasil, você já imaginava isso? Meu Deus, que espetáculo de carro. Eu vou esperar ligar e sair o papo para vocês. Acabou de chegar ali, olha o Batman. Fala pessoal, estamos aqui com a Aventador LP700, a primeira Aventador, na configuração Nero Names, isso que é sim que é Lamborghini, e que carro impecável, e que cor, ela está tomando seu banho agora, então aprecie. Aventador tomando um banho, olha. E esse daqui são três camadas de preto, então é aquele preto poço que lembra muito o carro do Batman, um verdadeiro Batmóvel, pinça de freio na cor arâncio, maravilhosa pinça de freio, freio de carbono cerâmica. Não tem nem o que falar desse carro, a gente está falando de um carro que já tem há mais de 10 anos no mercado, e, meu, é um carro que não envelhece, é um carro bonito, é um carro sempre ímpar, a Lamborghini Aventador. É um carro maravilhoso. E fora o ronco desse carro, como vocês puderam ver, eu estava tomando o Z, ela chegando é um ronco grave, é um ronco bonito, e por conta do acessório originale, que para mim, se eu tivesse Lamborghini Aventador LP700, eu colocaria acessório originale, sem dúvida nenhuma. É o verdadeiro ronco de um V12, sem brincadeira. O ronco de um V12 tem que ser com acessório originale, o LP700, porque é o melhor ronco que tem hoje. Aqui até está o motor V12 aspirado, derivado da Lamborghini Murcielago, aqui são 700 cavalos, molas na horizontal, e isso é uma tecnologia que veio da Fórmula 1, que é uma suspensão que, quando você vai fazer curva, é uma suspensão mais rígida, e, meu, que carro ímpar. Nossa, eu até hoje estou chorando na Lamborghini Aventador. Não tem nem o que falar, que carro estupendo. E o ronco do acessório originale, eu sempre vou elogiar, as reduzidas, as lentas, quando ele acelera, é um ronco perfeito, não tem nem o que falar. Sinceramente, tem que apreciar. Tem um vídeo meu que eu gravei de uma Lamborghini Aventador Roadster, e esse carro acelerando e reduzindo, é uma coisa ímpar. Nossa, esse carro é perfeito. Eu sei, tem carros que são mais bonitos, claro, tem carros que são melhores de direção, porque Aventador não é um carro excepcional para dirigir. Mas, meu, não tem nada igual a uma Aventador. Nossa, é um carro maravilhoso. Eu posso ficar elogiando aqui um bilhão, eu posso fazer um milhão de elogios, e é perfeito, tá? Nossa. E vão vir ela ligando como é um ronco puro de V12, como é um ronco bonito. O que é um problema? O que é um problema? Isso exercício? Hum, é tranquilo que se coloca no ar. Vamos lá. Fala pessoal, estamos aqui com a Uraqan Evo Spider na configuração verde turbine. Já temos uma STO nessa configuração verde turbine. E que verde maravilhoso, aquele verde militar. Gosto bastante desse verde. E a Evo é a facelift da Uraqan, LP610. Aqui a gente tem rodas de cubo rápido, frios em cerâmica, na cor rosso. Interior em bianco, com os detalhes em preto. Olha que lindo esse interior branco, só não pode usar calçadinhas que vai manchar. Ah, legal que ele está com o opcional do carbono forjado na parte de dentro. Capota preta. Aqui até a gente tem um motor V10 aspirado de 640 cavalos. A gente tem um aumento de 30 cavalos a mais, comparado com a Uraqan LP610. Também temos difusores maiores, mais focado para a performance e aerodinâmica do carro. Também aqui a gente tem um F3Z Terçante, que não tinha nas versões 510. Carro bem, bem bonito e está muito bem configurado. Gostei bastante dessa cor, sabia? E aí, o que vocês acharam? Vocês configurariam uma Uraqan nesse tom de verde militar? Porque agora, verde é a cor do momento, hein? Nossa, ela se empaca na frente. Olha como ela fica mil vezes mais bonita. Muito bonita mesmo e elegante. Gostei bastante, comentei o que vocês acharam. Ah, e também a gente tem aqui uma... Esqueci até de refalar. A gente também tem esses apliques aerodinâmicos na parte da frente para deixar o carro um pouco mais agressivo. Não sei se vocês gostam. Eu gosto bastante. Eu acho que a Uraqan Evo é muito mais bem resolvida de design do que as Uraqans LP610. Eu gosto bastante dessas Uraqans Evo, Performance e STO. Mas eu não sou um grande fã das LP610. Prefiro muito mais uma R8. Quer dizer, o que a equipe não sabe é uma R8. Uma R8 de terno, né? Em teoria. Porque é o mesmo motor, o mesmo câmbio. É tudo igual. Mas eu ia de Uraqan Evo em vez de um R8. Mas na LP610 eu ia de um R8. O que é muito mais legal. Eu ia de Homem de Ferro. Mas é isso, pessoal. Vamos fazer umas fotos agora para o Instagram. Vamos ver o que a gente conta mais de carro. Fala, pessoal. Hoje, quinta-feira, dia de Rolls-Royce. Como diz meu amigo da Brasil Vicar, João Vitor Bressalhe. Vou desejar aqui um abraço para ele. Queria que ele estivesse aqui ao meu lado para opinar. Porque eu não sou um fã de Rolls-Royce. Ele é um grande fã de Rolls-Royce. E que carro incrível. Dá para perceber que esse carro é extremamente luxuoso. Como esse carro é super, super grande. Aqui na parte da frente tem um motor V12 biturbo de 571 cavalos. O 0 a 100 desse carro está aproximado de menos de 5 segundos. É incrível como que esse carro, a proporção, consegue levar esse carro de 0 a 100 em menos de 5 segundos. É incrível. Muito legal para as rodas. E sempre, vocês podem perceber que sempre o Rolls-Royce, a marca Rolls-Royce sempre fica em pé. Que é um pêndulo que é colocado. O interior é mandarim. Que é esse interior laranja. Meu, dá para perceber que o carro é totalmente grande. É um dos carros mais luxuosos da Rolls-Royce junto com o Cullinan. Olha que legal. Muito, muito, muito mesmo. E até uma coisa engraçada desse carro é que é blindado pela kart. Muita coisa de Brasil isso. E é isso, pessoal. O que vocês acham de um Rolls-Royce? Eu, particularmente, não sou um grande fã de Rolls-Royce. Porque ele não passa a percepção de dirigibilidade. Eu acho que eu gosto muito de um carro que passa a sensação disso. De eu ter o controle do carro. De me ter o prazer de dirigir. Rolls-Royce não, Rolls-Royce. É para você, tipo, sentar lá atrás e sentir o conforto. Simples. E esse carro está avaliado em 8 milhões de reais. Por isso que a gente só tem uma unidade. A gente está falando da, literalmente, única unidade do Brasil. Do Phantom 8. No Brasil. É uma coisa bizarra. É um carro muito luxuoso. É um público muito, muito específico de Rolls-Royce. Como eu falei. É um carro que você contrata um Jarbas. Contata um Jefferson. Contata um Jarvis. Contata alguém para dirigir para você. E você anda lá atrás num extremo conforto. É isso a proposta de um Rolls-Royce. Eu não teria por essa conta. Porque eu gosto de dirigir. Eu gosto de passar a sensação de direção. Isso que eu gosto. Eu gosto de dirigir. Olha esse, pessoal. O que vocês acham do Phantom 8? Voltei aqui, pessoal. Como vocês puderam ver, eu consegui ver o 400Z. Novo. Que carro espetacular. Por foto, eu não tinha gostado muito. Mas eu vi ao vivo. Eu gostei demais da cor do carro. Das faixas. Eu achei muito bacana a faixa em degradê. E, mano, carro manual, né? Todo dia que a gente vê um carro manual. E, meu, que perfeito. Deve ser muito tesão tocar esse carro. Se tem o entre-eixos curtinho. Pô, tava louquinho. E hoje eu consegui ver. Pra quem não me acompanha no meu Instagram. Link na primeira descrição do vídeo. Eu consegui ver o Type R. Então, hoje foi literalmente uma noite de JDMs. E um dia de JDM. Então, é isso, pessoal. Vamos ver se sábado não vai ter vídeo. Com certeza vai ter. Eu vou me esforçar pra ter. Mas é isso, pessoal. E eu tenho, né? Sim. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.